Eu conheço o Paulo Nobre, além do Palmeirinha, do folclore e tal, não sei o que, na viagem de volta pra Montevideo, ele não voa com o Palmeiras, ele voa comigo e com muitos torcedores do Palmeiras, torcedores organizados, que era um voo, engraçado, ele foi num voo que era o mais barato, né? Ele não precisava, né? Mas tudo bem. Sei lá porque, cara, tinha uma companhia aérea, não sei se era argentina ou se era uruguaia, mas que era um avião pequenininho, cara, que fazia um voo esquisito e era mais barato e foi a que nós voamos. E o Palmeiras é um a um aqui em São Paulo, era zero lá, o Palmeiras é eliminado sem fazer gols, né? Gol fora, caiu no gol fora. E o Mina perde aquele gol que passa raspando. E é o mesmo ano, é o mesmo ano que também tava, do gol do Clayton Xavier, contra o Colo Colo, não viu o gol. É o gol da classificação, né? Não viu o gol, depois o contra o porquê, não viu o gol, golaço, não viu o gol, mas eu tava lá. Depois a eliminação contra o Sport, tava lá. Marcão pegando tudo. Putz, cara, aquele jogo foi espetacular. Se a liberta foi foda. Foi. Aí vai pegar o Nacional, cara, e pô, e é eliminado sem perder. Puta coisa anticlimax, cara. Pô, um a um, zero a zero. Então não é que acabou o jogo, você perdeu, o adversário foi melhor, não, você foi eliminado e o time do Palmeiras era melhor. Sim, sim. Volto no avião com o Paulo Nobre no mesmo voo, o Paulo Nobre talvez supervisou, ele tinha um cargo, não era diretamente do futebol, mas ele tinha um cargo. E os caras da torcida, tem que mandar embora esses caras, porque esse Vanderlei, o Luxemburgo tem, não serve, bababababababa. ele, eu nunca vi alguém dominar um espaço tão rapidamente aqui, ó, no tom dele, na palavra eu lembro que ele começou a argumentar com os caras o avião virou uma reunião, cara não tem que mandar embora, não é assim, tá, manda embora e traz quem? Aí começa o cara não, manda um fulano, fulano, tá vendo? nem vocês aqui como é que nós vamos assim? tem que dar trabalho, tem que dar sequência o vaneleiro depois caiu, né? caiu, por causa do que isso? é, mas ele eu nunca, me chamou atenção, como um observador, eu tava no meio da roda, mas eu nunca vi alguém dominar é, pessoas nervosas com raiva, na palavra sem levantar o tom, mas a galera sabia que ele era alguém do clube? sabia, sabia, conheciam ele legal, sabia, então a palavra com ele foi meio que assim você é da diretoria, tem que derrubar porque fulano não presta, ciclano não presta e ele, cara, caiu na palavra, nesse dia, foi a primeira vez que eu conheci o Paulo Nobre anos depois ele é candidato a presidente eu falei, cara, esse cara vai ser um puta presidente porque aqui, ó, na palavra e não sou amigo do Paulo Nobre já fiz algumas entrevistas, mas tô dizendo ele foi um cara que segurou a situação tinha todo tipo de torcedor tinha conselheiro, tinha torcedor da mancha tinha todo mundo naquele avião que iria o mais natural que é derrubar e quando ele se reelege é ele contra o Pescarmona e o Valdívia dá da entrevista em apoio ao Paulo Nobre ao Paulo Nobre, tá vendo? é não, mas o Valdívia fala não, tenho nada contra o Pescarmona mas eu prefiro que o Nobre que o Paulo seja reelecido cara, eu não eu não eu vivi um pouco dessa época do torcedor é, né, do avante de todos os avanços com o perdão no trocadilho e eu tenho pra mim até hoje que o Palmeiras hoje tá onde tá por causa dele ainda que eu tenha uma discordância enorme com a elitização e principalmente com uma coisa que tirou que assim que eu não me conformo até hoje eu fui agora no jogo vejo que ainda tem que é o bloqueio na rua eu entendo tava tendo muito assalto tava tendo não sei o que mas cara eu acho assim pra pagar pra ir pro estádio tá caro né ah não mas se você for sócio torcedor não vai ficar tão caro mas nem todo mundo pode ser sócio torcedor eu acabei de chegar de um outro país eu não sou mais sócio torcedor e pra comprar eu tive que me virar pra conseguir comprar o ingresso e ainda que o jogo não tava cheio eu sempre fico pensando assim um americano que chega aqui fala pô que puta estádio é esse quero ver um jogo ele vai conseguir? ele vai conseguir chegar na portaria lá na bilheteria e falar assim não se você for pra Barcelona você vai conseguir vai ser difícil você vai pagar caro tá eu não tô então eu entendo que o avanço ele foi condizente com o momento do time mas eu acho que em algumas coisas ele foi muito ele não abriu diálogo e aí eu acho que não foi legal e o que também com certeza esse erro dele foi mas assim talvez se ele não fizesse isso ele não conseguiria o que ele conseguiu eu também entendo isso eu entendo eu de longe pra mim é muito fácil pô eu não faria desse jeito mas só ele sabe o que ele o que ele fez e hoje não é por causa do nobre mas o que também dificulta o acesso pra quem não é avante é o facial que a Leila isso daí quebra quebra total é uma burocracia é uma burocracia mas o clube teve que fazer e a torcida pressionou por causa do cambismo que tinha muito cambismo exato então o Brasil e o Palmeiras é um caso muito complexo não é fácil não foi fácil pra comprar o ingresso porque justamente eu tive que fazer a facial eu tive que fazer a facial do meu filho o meu filho não tem documento brasileiro putz tem essa também e alguém me disse me contou essa história um grande amigo meu palmeirense da mídia da crônica ele não vou falar porque o Sérgio Patrick vai ficar chateado se eu falar não mas ele ele é palmeirense Sérgio Patrick vai vir aqui tem que trazer tem que trazer tem que trazer ele me contou isso ele falou cara tentei levar a minha filha só que foi antes não consegui porque minha filha nasceu nos Estados Unidos minha filha não tem CPF falei cara que absurdo aí eu pensei de novo vou dar uma experiência que eu passei agora vim pra cá e eu tava andando de metrô tranquilo no primeiro dia que eu fui no metrô eu tive que ligar pra me resgatarem porque no metrô só aceita cartão de débito eu não tenho só tinha cartão e não tinha dinheiro aí eu de novo chega um gringo aqui o cara quer andar no metrô de São Paulo não pode a não ser aquele saque real e tal quando ele me contou isso falei não não é possível cara não consegui porque minha filha não tem CPF então eu já fiquei com isso na cabeça falei vou levar o Henrique como é que eu vou fazer comecei a ligar pra um monte de gente e todo mundo assim não teve esquema nenhum todo mundo bateu e falou cara tem que fazer o reconhecimento facial não interessa se você não fizer não entra no estádio falei não mas camarote não tem um jeito comecei a falar pô não vou conseguir só que quando eu fui fazer do Henrique já tem a opção não sei se é de agora se na época do Patrick não tinha mas você põe lá estrangeiro aí beleza você só tem que pôr um documento qualquer pus o passaporte dele e deu tudo certo mas na época tão simples porque eu falo cara de novo você quer abrir a sua marca você quer internacionalizar você quer trazer um estrangeiro pro teu estado você não pode curtiu a resenha? então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra valeu a gente palha seguros porco tchau 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 Obrigado.